Uma tendência é que a chuva se espalhe pelo território gaúcho. Entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã, deve chover mais forte com chance de temporais na fronteira oeste, região central e também no litoral sul. E depois essa instabilidade avança em direção ao norte. Condições maiores de chuva durante a madrugada na região metropolitana. A máxima chega aos 30 graus em Porto Alegre. Durante a terça-feira, ocorrem aberturas de sol em alguns pontos do litoral sul e localidades próximas. Mínima de 20 graus em Pelotas. Céu nublado com chance de chuva, mas em pouca quantidade na região norte. Em Erechim, faz 18 graus pela manhã. E na região central e fronteira oeste, precipitações com períodos de melhora. A máxima é de 27 graus em Santa Maria e de 28 graus em São Borja.